Olá, bom dia, bom dia! Hoje é o primeiro domingo de 2020 e o povo da boa-fé quer trazer para vocês uma mensagem especial. Vamos lá? Antes vamos agradecer a Deus por mais esse ano, por mais essa nova e rica jornada que está nos nossos caminhos, por esse novo ciclo que se inicia na vida de muitas pessoas. Não esquecendo que nós estamos na campanha dos 21 dias pelo perdão e pelo amor. Todas as manhãs eu vou aqui acender uma vela pedindo a Deus, o universo, pelo amor universal, pelo amor, pelo amor, amor verdadeiro. Aquele amor que todos nós merecemos na vida. Que Deus proteja a todos e que você se sinta ricamente abençoado. Precisamos perdoar para poder amar. Nunca esqueçam disso, tá? Então, digamos, diremos juntos, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Peça pela pessoa, pelas pessoas que você quer. Diga o nome delas bem alto. O povo cigano, bendiga a todos e eleva o pensamento a Deus, para que todos possam encontrar, nesse ano de 2020, o grande amor da vida de vocês. Mas não só o amor homem e mulher, o amor incondicional, independente do que seja. Aqueles pais que têm dificuldade no relacionamento com os filhos. Enfim, a todos, muito amor nesse ano de 2020. Hoje nós vamos pedir ao povo cigano, ao povo da boa-fé, que traga uma mensagem especial, nesse domingo maravilhoso. Vamos ver a energia para vocês, nesse dia tão lindo. Meu Deus, gratidão por estar aqui mais um dia com todos os meus consulentes. Obrigada pela clarividência, pela mediunidade, ao povo da boa-fé, por estar acompanhando esse canal, por estar me ajudando, por estar passando mensagens de luz e de amor para todos. Tchau! Vou separar o deck, deixa eu ver, deixa eu pegar três conchinhas para vocês se identificarem, né? Santa Saracali, Cigana do Ouro e Vovó Cigana, ok? Deque número 3, deck de número 2 e vamos começar com o deck de número 1, Santa Saracali. A energia para você hoje, a imperatriz. Você traz consigo hoje a energia da fraternidade, do amor, do aconchego, um verdadeiro, um amor puro. Essa energia que envolve você hoje, a tua aura está assim, tá? Você é merecedora deste grande amor. Opa, tchau! Vamos a oração, a mensagem de Santa Saracali, para você que escolheu o deck de número 1. Vamos ver o que ela quer dizer para vocês. A Montanha, a Casa, o Cavaleiro, o Livro Aberto e a Carta da Estrela. A Cegonha, o Chicote, a Aliança e o Cachorro. Aqui eu vejo muitas almas gêmeas se encontrando, tá? O Cachorro. As almas gêmeas se atraindo. A atração das almas. O Chicote mostra a atração das almas aqui, tá? A Montanha mostra que as dificuldades ficarão para trás. Os caminhos estarão se abrindo para que você possa realmente receber o novo em 2020. Alguém está voltando para casa. A sua alma gêmea está retornando para você nesse novo ano que se inicia, tá? Aquilo que você já ansiava há muito tempo, a espiritualidade maior, na Carta 16, vem dizendo. O novo chegará. Um novo início para você. E você será absolutamente feliz. Aposto nisso. A pessoa com quem você traz uma aliança estará nos teus caminhos nesse próximo período. Essa pessoa se aproxima cada vez mais. Essa energia já está se conectando no universo. E logo, logo vocês estarão juntos. Ok? Vamos ver o que Vladimir quer dizer aqui para nós. No deck número 1, Santa Sara Kali. Nossa, que mensagem poderosa, né? Para quem escolheu o deck de Santa Sara Kali, meus parabéns. A mulher, o buquê, a torre, o caixão e a cobra. Muita atração. Existe uma atração, inclusive, física. Fazendo com que vocês... Tanto atração física quanto espiritual. Atraindo vocês um para o outro cada vez mais. Os teus pensamentos estão repletos dessa pessoa. É como se você já sentisse. O cheiro dessa pessoa já se faz presente em você. Ok? Essa é a pessoa com o buquê. A felicidade está a caminho. Então, nos teus caminhos para o próximo período, um grande amor chegará. Ok? Que o povo cigano te bendiga. E que Deus te abençoe ricamente. E que assim seja, assim já é e assim será. Ops, tchau! Vamos ao deck de número 2. Da Cigana do Ouro. Você que escolheu o deck número 2. Cigana do Ouro. Vamos recolher aqui o deck número 1. Você que escolheu o deck número 2. A Cigana do Ouro. Essa linda conchinha. A energia para você hoje. Os enamorados. Os apaixonados. Os amantes. Você está atraindo o romantismo. O querer namorar. O querer estar. Você se sente enamorada. Você se sente apaixonada. Essa é a tua energia hoje. Nesse primeiro domingo do mês de 2020. Hoje é uma rapidinha. A Cristal só está fazendo uma tiragem rapidinha. Para não deixar vocês sem vídeo nesse domingo. Sem muita conversa. Sem muita... Apenas para dizer que eu amo vocês. Já abrimos com a carta do cachorro. A lua. E os enamorados. Muito romantismo aí no ar. Ou desejo de querer estar. Namorar. Eu vejo pessoas... Eu sinto aqui pessoas sonhadoras. Querendo tomar uma decisão na vida delas. Tá? A carta da carta. Se vocês estão ansiosos. Esperando por uma mensagem de alguém. Sim. Sim. Essa mensagem virá. A carta dos lírios mostra e confirma essa mensagem. Ok? Em breve você terá notícias da pessoa que você trouxe à mesa. O urso. O urso mostra que vocês querem o carinho. Vocês sentem a falta dessa alma gêmea de vocês. Mas ela está no caminho. Ela está próxima. Ela virá para te fazer feliz. O teu desejo, o teu romantismo será recompensado. Você sente esse amor no ar. Você sabe que a tua alma gêmea está próxima. Olha a paixão. Você está apaixonado. Você se sente atraído por alguém. E esse alguém por você também. A carta dos peixes vem trazendo a prosperidade. O amor. O crescimento. E a cegonha. Boas novas vem aí. Para muitas pessoas que escolheram esse deck. Vem um novo amor chegando na vida de vocês. Alguém chegando na vida de vocês. Para outros que já encontraram esse amor. Haverá um novo recomeço. A cegonha vem mostrando algo novo. Algo bom. Boas notícias. Grandes novidades aí no amor. A volta. O reencontro. O homem. E o buquê. Alguém está vindo para fazer você feliz. Tenha certeza disso. Ok? Você só uma volta. Você só um reencontro de vidas passadas. Eu sou a sua alma gêmea. Essa pessoa que você trouxe à mesa. Se você trouxe alguém especial. Talvez seja a tua alma gêmea. Ou então é alguém novo chegando na tua vida. Para lhe trazer toda a alegria e toda a felicidade de que você é merecedora. Os seus sonhos. Os seus desejos. Se cumprirão. Tenha certeza disso. Esse foi o deck de número 2. Você que escolheu a cigana do ouro. Agora nós vamos para você que escolheu o deck número 3. A vovó cigana. Vamos ver a mensagem para você nesse domingo. Primeiro domingo de 2020. Para você que escolheu essa conchinha rica. A mensagem da vovó cigana. A energia para você nesse domingo. O eurofã. O eurofã pede que você tenha paciência. Por alguma razão. Você deve ter paciência. Para que as coisas possam começar realmente a acontecer na tua vida. Ok? O eurofã. É aquele homem tartaruga. Aquela mulher tartaruga. Que a ilumina sempre fala para nós, né? Vamos ver o que a vovó cigana quer dizer aqui. Qual a mensagem que ela trazer até você nesse domingo. A foice. Eu sinto que aqui muitas das pessoas que escolheram esse deck. Por alguma razão estão afastados. E é por isso que vem o eurofã pedindo paciência. O eurofã é o papa, né? A energia do papa. Paciência e sabedoria para poder enfrentar essa situação. A carta 16 vem confirmando. A carta 16 vem confirmando. Esse é um amor muito bonito que está chegando na tua vida. Ou que está na sua vida. Então tenha paciência. Se por alguma razão vocês foram afastados, tiveram que se afastar, isso faz parte. Foi necessário. Porém, o grande buquê da felicidade sai com a carta central do jogo. Dizendo que logo, logo vocês estarão juntos e felizes. As almas de vocês, apesar de todo sofrimento, se atraem muito. Vocês têm uma atração muito forte. A necessidade de querer estar com o outro. Não é algo só físico. É algo muito espiritual. A criança, as novidades. Aqui me mostra que esse afastamento foi necessário. Eu vejo que para muitos aqui existe uma família, tá? E por isso houve esse afastamento necessário. Já tem uma família aí na jogada. Já tem alguém. Ou então a criança pode significar um novo amor. Tenha paciência. O passado foi deixado para trás. Um novo amor está surgindo na sua vida. Adapte a sua situação. Não se esquecendo que isso são tiragens generalizadas, ok? Nossa, também há uma gêmea. Olha que lindo. Por incrível que pareça, vocês estão atraindo a alma gêmea de vocês. Ela virá como novo. Talvez seja essa pessoa que vocês já têm, já trazem. Mas ela virá nova, transformada. Mais livre, mais aberta para viver esse amor com vocês. Sim, é isso mesmo. A carta dos lírios confirma isso, tá? Vocês trazem uma linda aliança. No caminho de vocês. Olha, aliança e o buquê prometem muita felicidade. O buquê e aliança. A bevó cigana diz, esse amor vem para proteger você. Vem para te acalentar, para te proteger, para te trazer felicidade, carinho, proteção, tá? Vamos ver o que o Vladimir quer dizer para nós aqui. E vocês todos continuam aí fazendo as orações do Márcio. E o canal do Henrique. Vocês têm visitado o Henrique lá? Se passarem por lá, dizem que eu mandei um beijão. Os vídeos deles são excelentes também. Os pássaros, a cobra, o caixão e a foice. Algo teve que ser deixado para trás. Para muitos, um ciclo que se encerra definitivamente. Para que o novo possa recomeçar. Para outros, a separação temporária. Mas eu vejo que para a grande maioria, vocês deixam literalmente um ciclo para trás. E recomeçam algo totalmente novo na vida de vocês, tá? Um novo ciclo. Um novo ano, um novo ciclo. Vocês encontrarão, estarão falando com pessoas que deixam vocês atraídas. Existe muita paixão nesse relacionamento. Aqui já saiu a carta do chicote mostrando a atração das almas. E a atração física vem complementando isso. Sim, vocês são almas gêmeas, tá? Uma aliança, uma aliança para a felicidade. A espiritualidade maior confirmando isso. Deixa eu ver aqui. E os livros dizendo sim. O teu ano será magnífico no amor. E você prosperará com certeza. Vamos ver o que o Vladimir quer dizer para mim. Ah, ele já disse. Cristal. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Mesmo assim, vou tirar mais uma carta aqui. Sim. Os livros dizem sim mais uma vez. O teu amor estará com você. É nesse ano. Obtcha. E aí E aí